A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, A vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai, vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tem de piedade, e escuta em minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pegueis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiais sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, o que nos dá felicidade. Felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração Do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois sou vós, ó Senhor Deus, da insegurança à minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Bendicei o Senhor Deus durante a noite. Bendicei o Senhor Deus durante a noite. Bendicei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei o Senhor Deus, Vós todos servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no Seu templo, Nos átrios da Casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e disse a não O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Bendizei o Senhor Deus durante a noite O Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vossos sois o Deus fiel que salvaste o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvador Salvai-nos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel É o vosso corpo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Visitai, Senhor, esta casa E afastai as ciladas do inimigo Nela habitem vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção fique sempre conosco Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos, Senhora Ave raiz, ave porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria